Olá, meu nome é Cairo, eu sou aluno do quarto ano de engenharia elétrica do Instituto Federal Campos de Votoporanga. Eu estou aqui para falar sobre o projeto de iniciação científica com o qual estou envolvido, sob a orientação do professor Osvandri. Ele é fomentado pelo programa de bolsas de pesquisa do Instituto Federal de São Paulo e conta com o apoio da empresa Ventura Biomédica de São José do Rio Preto. O projeto foca na elaboração e construção de um dispositivo de verificação da qualidade em testes de pressão em função da vazão em válvulas neurológicas para a hidrocefalia, que nós chamamos de Qualio-VNH-DVQPV. Esse dispositivo se insere num contexto onde a gente tem um problema, que é a hidrocefalia, que é uma patologia representada pelo acúmulo de líquido céfalo-raquidiano nos ventrículos de indivíduo. Esse acúmulo pode acarretar um aumento da pressão intracraniana, que, por sua vez, faz surgir dores, dificuldades para enxergar, deformação do crânio, irritabilidade, entre outros sintomas que possam ver surgir. Uma solução da medicina para resolver esse problema é o sistema de derivação ventrículo peritoneal. Esse sistema é composto de três principais elementos, que são dois catéteres e a válvula neurológica para a hidrocefalia, que, por sua vez, é produzida por empresas, como, por exemplo, a Aventura Biomédica. E um exemplo dessas válvulas é essa válvula aqui da imagem, a válvula pediátrica. Elas são submetidas a testes e desenvolvidas e produzidas em conformidade com normas e padrões. Uma dessas normas é a ISO 7197, que define diretrizes para o desenvolvimento das válvulas e construção de uma bancada de testes hidrodinâmicos, para que essas válvulas possam ser submetidas aos testes. Então, essa bancada tem quatro principais elementos. O número 1 indicado na figura é uma bomba de fusão, que visa simular a coleta do líquido céfalo-raquidiano do ventrículo dos indivíduos. Essa bomba é ligada, em uma torneira três vias, a um manômetro e a válvula neurológica para a hidrocefalia. O número 4 é representado pelo nível de zero do manômetro. Então, a equipe de pesquisa e desenvolvimento da Ventura produziu uma versão automatizada da bancada, definida na ISO 7197. Essa versão automatiza a coleta de dados em testes de expressão em função da vazão. Porém, a gente verificou que o tratamento e análise de dados ainda carece de evolução, visto que algumas análises são ainda feitas manualmente pelo operador da bancada. É aí que entra a nossa solução, a QualiVNH. que é voltada para dar suporte a todos os testes que envolvem válvulas neurológicas para a hidrocefalia. E os testes de pressão em função da vazão é só um deles. Então, a QualiVNH é um sistema de automação e de informações sobre testes de qualidade de VNH. Como eu falei, as pesquisas e desenvolvimentos sobre esse assunto foram iniciados em 2017 com duas principais soluções. A primeira delas é o DVQPV, que é o dispositivo de verificação da qualidade de pressão e função da vazão em válvulas neurológicas para a hidrocefalia. Esse dispositivo, ele coleta dados de um sensor de pressão ligado à válvula neurológica, registra esses dados coletados e transfere os dados brutos coletados para uma porção servidora, que é a SalBTH, que é a nossa segunda solução. A SalBTH é responsável pelo tratamento, visualização e análise dos dados coletados pelo DVQPV. Então, a QualiVNH reúne elementos do SalBTH, do DVQPV e de outros módulos referentes à bancada de testes hidrodinâmicos produzidos pela Ventura. A equipe considerou como ponto de partida o desenvolvimento do DVQPV, que a sua especificação foi iniciada por um aluno do curso de Tecnologia e Análise e Desenvolvimento de Sistemas em 2018. E a elaboração e construção desse protótipo está sob a minha responsabilidade no ano de 2020. Os trabalhos são realizados no LCAA, que é o Laboratório de Computação Aplicada à Automação, onde atuam os membros do GPCAA, Grupo de Pesquisa em Computação Aplicada à Automação, o qual eu faço parte.